Nesse domingo, ocorreram jogos das oitavas de finais da segunda Copa de Queimada. Ao todo, foram seis confrontos, com 12 jogos. Ao todo, foram quatro jogos masculinos. No primeiro, Trilho Velho venceu por 2x0 a equipe do Alfas e já está nas quartas de finais. É uma modalidade ótima, né? E graças a Deus a gente está conseguindo trazer para o público, a gente está saindo das ruas, está jogando no ginásio, está sendo ótimo, está maravilhoso. A gente hoje conseguiu 2x0 aqui contra o time do Alfas e está sendo bom. Já no feminino, foram oito jogos. As meninas SP enfrentaram a equipe Águia. Tem sido ótimo, maravilhoso participar dessa competição. Como eu sempre digo, é um esporte que está crescendo e para nós é gratificante porque somos mães, mulheres e estamos em busca de praticar esporte, conhecer novas pessoas. E a equipe sim está e estamos lutando para conseguir o bicampeonato, né? Graças a Deus a gente tem tido um desempenho bom, né? Acabamos a primeira fase como líder da chave, empatando com outro time. Hoje já começa a fase de as oitavas de finais, que chama hoje é mata-mata, quem perder está fora, hoje é pesado. As competições começaram ainda em março e seguem até o próximo final de semana, quando acontecem as quartas de finais e a final.